Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época. Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto, e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor. Não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. Na vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí, nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, do iluminismo que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí, hoje, nós estamos num momento em que a crítica do iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano e que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano e que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrever em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, né? Relegando todo o processo humano histórico, desconsiderando, né? Muita gente deixou em alguns momentos isso, encontrar na vida o lugar do sacrifício. Só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo o que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo, o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então esse equilíbrio é importante. Muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um desses aspectos, desses pontos. E aí nós precisamos buscar mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que muitas vezes nós ficamos insistindo numa fé imatura e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade em nulir, não é verdade? Mas vai chegar o momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque eu fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso e isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo, mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso, olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento, gostaria muito de ter acertado com você. Mas eu sou frágil, nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim, saber que no seu processo de fé em Deus eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você. Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários. Inscreva-se para mais conversas significativas. E ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo. Música 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 Música